Somos aventureiros alegres Que confiam no amigo Jesus Aprendemos que sempre devemos Ser pra todos o brilho da luz Descobrimos em tudo a beleza E o amor de um Deus criador E amando a Cristo faremos Maravilhas ao nosso redor Somos aventureiros alegres Que confiam no amigo Jesus Aprendemos que sempre devemos Ser pra todos o brilho da luz Descobrimos em tudo a beleza Que o amor de um Deus criador E amando a Cristo faremos Maravilhas ao nosso redor 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 Maravilhas ao nosso redor